Sejam bem-vindos a mais um IAUCAST, o IPEsquisas, que é do Piauí para o mundo, mais uma cidade, na nossa análise diferente sobre todas as pesquisas de vários municípios do Piauí, do Maranhão e agora em breve no Ceará. Atenção Fortaleza, aguardem, aguardem, estamos chegando. Lembrando que o IPEsquisas é feito em parceria exclusiva com o IPPI Pesquisas e é direto da Estação e Estúdios Criativos. Tudo bom, professor Geppes, um CEO da IPPI Pesquisas? Tudo bem, meu amigo. Vamos aí. Agora, esse mês vai ser pesado. É, arruma, mas você está grande, hein, IPPI. Rapaz, eu mesmo estou assustado. Que coisa boa. Está vendo quanto faz um trabalho sério, respeitoso, com muita credibilidade. Obviamente, os resultados aparecem, né? Quem trabalha, tem um ditado que eu aprendi, Geppes, que fala assim, tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, pode até estar dando certo, mas termina errado. Por isso, o bom sempre e o correto sempre é fazer o certo. Aqui a gente tem muita essa preocupação de não mexer com números, com resultados, entregar aquilo que de fato está acontecendo. Antes, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e acompanhar e aproveitar todas essas discussões saudáveis da política, né, professor? Com certeza. Então, é uma coisa também que eu sempre aprendi, que a gente tem que ter paciência para as coisas. É. Uma hora dá certo. É verdade. Uma hora sempre dá certo. Coloca teu fone aí para a gente começar. Ah, eu estou sem fone. Olha, uma e trinta, agora, um minuto e trinta e oito de gravação, a gente continua e traz. Nós vamos a onde agora? Vamos a Amarante? Amarante do Piauí. Amarante do Piauí. Vamos lá. Coloca na tela aí, prepara. Vamos lá. Pesquisa de opinião e PPI pesquisas. Próximo slide. Pesquisa quantitativa Amarante. Olha a bandeirinha de Amarante. Gostou da bandeirinha? Muito bom. Muito bom. Especificações técnicas. Coloca na tela, tá aí, ó. Data da coleta, trinta, trinta e um de agosto. Público, aquela de praxas, dezesseis anos ou mais, né? Noventa e cinco por cento de confiança. Essa margem de trezentas, aliás, essa estimativa de trezentas pessoas, bom para Amarante? É bom. Poderia ser até um pouco maior, mas ela dá uma boa visão, um bom retrato para a cidade como um todo. A gente não consegue fazer alguma coisa para bairros e povoados, mas para a cidade como um todo é uma boa. Vamos lá, então. Próximo. Coloca na tela. Aí tem especificações técnicas. Lembrando que a zona rural geralmente pode ter mais povoados, mas não é tão populosa quanto a zona urbanense. Esse é o caso? Esse é o caso. Zona rural quase sempre são muitas localidades, pequenas, às vezes é bem extenso. Porém, em nível populacional é um pouco menor do que rural. Então vamos lá. Mais uma zona urbana, aliás, rural expressiva, né? Olha, a pesquisa foi realizada para consumo próprio de quem a encomendou, não sendo permitida a divulgação. Agora já sim, porque está registrada, né? Trinta e um, margem de erro de 3.89, tá? IPPI pesquisas e consultoria. Vamos lá. Próximo slide. Outras especificações da amostra. Coloca na tela. Zona rural 49. Bem equilibrada. Equilibrada. Equilibradíssimo. Passa além do empate técnico aí, né? É, você gosta do termo empate técnico, mas é, é um empate técnico. Sem sombra de dúvida. Vamos lá. Próximo. Masculina 47, feminina. Não está dentro da margem, então feminina mais. Feminina é mais. É parecido com Terezina. Terezina é mais ou menos esse. A mesma coisa? É. Então vamos lá. Próximo. Olha, idade. Eu não vou dizer que é uma cidade sênior, que você já vai tirar onda. É. Mas é uma cidade sênior. Você tem, se você olhar, 45 a 59, 60, só aí dá o quê? Dá quase 50. 48. É. Aí você tem de 35 a 44, mais 19. É uma cidade de uma faixa etária aí, de 25 mais, muito forte, né? Na verdade, tem mais velhos do que mais novos, se você observar. Você traduziu, então. É. Tem uma escadinha aí, ó, que ela vai. 60 ou mais, 45 a 59, 35 a 44, 25, 34, 16, 24. Mais de 16, 24 decide uma eleição. Decide. No digital, então? Não é? Decide demais. É um balizador também, né? É um balizador. É uma cidade que você pode, focando nos 60 ou mais, nos 45 ou mais, você tem a maioria ali, mas quem decide, às vezes, é a minoria. Vamos lá. Próximo. Escolaridade, 56,67 até o ensino fundamental completo ou incompleto, ensino médio completo ou incompleto, 35, boa margem. Está em uma boa, está um pouquinho acima da média, amarante. Sinal que é bem cuidada, pelo menos nos últimos anos, né? Bem cuidada, bem cuidada. Pelo menos. A média Piauí superior completo é 5, 6%, lá é 8. É, bem adiantado. Vamos lá, próximo. Avaliação dos problemas da cidade. Geralmente, essas avaliações, elas trazem muito sobre a gestão municipal. Exato. Então, um pouco do estadual, mas em sua maioria da gestão municipal. Então, vamos lá. Coloca na tela. Na sua opinião, qual o maior problema da cidade de Amarante? Não tem, óbvio, 25%. É um reflexo, né? É um reflexo do que vem por aí, com relação à avaliação. Olha aí, ó. Não tem 25%. Não sabe, não opinião, 15%. Já foi o quê? 40. Já tem 40. Abastecimento d'água tem 15. Mas vamos lá, né? É. Aí você tem calçamento, 10%. Olha, o que mais chama a atenção é que serviço de saúde, geralmente, é o que tem maior número. Não tem lá. E tem 8%, cara. Sinal que é uma cidade bem cuidada. Bem cuidada. Quando você tem o não sabe, não opina, e o primeiro é nenhum não tem, é porque tem alguma coisa boa nessa prefeitura. Não é possível. Você mora bem. É. É bem por aí. Está morando bem. E o próximo é abastecimento d'água, que tem aí a GESPISA, tem um pouco também da prefeitura, mas em geral... É do governo. É um problema maior do estado, né? E todos os outros, tirando o calçamento de asfalto... É pequeno demais, né? É 10%. Iluminação pública, 4%. Tem cidade que é horrível isso. É um negócio bem maior, né? É. Está bem avaliado. Eu já vou dizendo que está bem avaliado. Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. A avaliação do governo municipal. Vamos começar. Como você avalia até o presente momento a administração do atual prefeito de Amarante, Diego Peixeira? Bom, 39%. Ótimo. 26,67%. Regular, 17,67%. Péssimo. Olha, menos de 10%, né? 9,67%. Ruim, menos de 5%. Isso chama muito a atenção, Jeff? Chama, chama. Soma aí. Bom, com ótimo, dá 60 já. 65,67%. Metade do regular? Metade do regular, perto de 80. Deve estar em 77, 78. Qual a regrinha básica para a indicação de alguém, para não, para a sucessão? Acima de 70%, ele está bem. Vamos lá, dá uma olhada? 78%. Não, aí eu vou... Aí é uma olapada, véia doida, viu, de aprovação. Está bem aprovado. A gente já viu maiores, mas está muito bem aprovado. Não aprova 19%, não sabe, não opina espontânea, 3%. Muito bom, viu? Muito bom. Parece ser um bom prefeito o Diego Teixeira, né? É segundo mandato. Segundo mandato. Eu sei que é segundo mandato. E é difícil ter no segundo mandato números assim. Essa é a questão. Então, ele está no segundo mandato, está com aprovação de 78%. Está bem, está bem, Diego. Vamos lá para a próxima? Vamos lá. Como você avalia até o presente momento a administração do governador Rafael Fonteles? Bom, 37. Não sabe, não opina, 22. Regular, 18.33. Ótimo. 13.67. Ruim, 4.33. Péssimo, 4.33. Avaliação, professor? Quando você pega bom com ótimo soma, está dando 40%, 41%. Metade dos regular passa de 50%. Mas aí tem algo que é difícil de ver, né? Você tem um não sabe, não opina com 22. Será que esses aprovam ou não aprovam? Apesar de não sabe, não opina. Eu acredito que ele tenha passado de 60% aí. Vamos lá? Próximo, para ver. Ah, é isso mesmo. É, 65.33, o que é muito bom. É muito bom. Uma boa avaliação para o governador. Quando, em geral, você tem um prefeito bem avaliado, o prefeito está mais próximo da população, né? O governo, ele fica um pouco mais... Distante mesmo. Distante. Ou não aparece tanto, né? Acima de 60% é uma boa avaliação para o governador. Então, vamos lá para o próximo. Coloca na tela. Aí é covardia também, né? É, o Lula... Como você avalia até o presente momento a administração do presidente Lula? Bom, 45%. Ótimo, 22.67%. Regular, 14.67%. Ruim, 11.67%. Péssimo, 4.33%. Não sabe, não opina. 1.67%. Só o bom com ótimo aí já dá 67%. Vamos ver como é que está? Então, vai dar mais de 70% fácil. 80.33%. É, bem avaliado. Aí, esse abraço do Lula, aquela fotinha... Interior do Piauí, Maranhão, Ceará... É disparado. O Lula é disparado. Não aprova 18, não sabe, não opina. 1.67%. Aí é onde o prefeito não pode pedir voto para o Bolsonaro. Exatamente, não pode. Se pedir... Perde o voto. É. Em via de regra é isso, né? É. Ó, vamos para o próximo? Prefeitura de Amarante. Agora o bicho pega. Vamos ver quem está na frente. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador em Amarante? 30.33% já está bem decidido, né? Está bem decidido. 30% é porque as pessoas já têm uma indicação mais ou menos de um vereador. Professor Isaías, 5.33%, muito bem. Clara Brandão, 5.33%, muito bem também. Roxo, 4.33%. Doutor Luiz, 3.67%. Ronaldo Brandão, 3.33%. E o Adalto do Gás, 3.33%. Esse top aí. É, de 3% para cima, a gente acredita que está bem, né? Apesar de que, repito, vereador com 300 amostras, às vezes não cai no sorteio, então pode ser que tenha algum vereador que seja enviado. Tem umas surpresas maiores, né? Mas não aparece aí. Mas esses que aparecem com 5, 4, um pouquinho acima de 3%, esses também. Também. Então vamos para a próxima? Vamos lá. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Amarante? Espontânea, tá? Rolapada, véia doida, viu? Professor Adriano, 46.33%. Clemilton Queiroz, 22%. Ele dobrou. Dobra. Nas intenções de voto, dobra. Dobra. E ainda tem o Não Sabe No Opino, 22%. Diego Teixeira, 7.33%. Prefeito apareceu aí com 7%. Pois é, que não é candidato. Não é candidato. Mas se a gente somar os dele com o professor Adriano... Isso, passa de 50%. Rapaz... Observa aí que a quantidade de Não Sabe No Opino está pequena. Quer dizer, se todos migrassem... É, exatamente. Mas ainda não dava. E não dá. Se você pegar o Diego com o Adriano e somar, você pode somar todas as outras opções que não dá. Não, aí pode comprar o Terno, meu chefe. Rapaz, está bem encaminhado. Está muito bem encaminhado. Fruto da muito boa gestão na avaliação do prefeito Diego Teixeira, né? Isso. Vamos para a próxima? Agora, vamos lá. Agora é estimulado. Essa é espontânea. Vamos para a estimulada. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Ah, ele amplia com 200. Ele absorve os votos do Adriano, do Diego. Ele absorve os votos do Diego e pega uma parte do Não Sabe No Opino que não tinha um nome na cabeça. Gente, é uma vantagem muito grande para 30 dias de eleição. Você tem o professor Adriano com 57.33, ou seja, de cada 10 pessoas que foram perguntadas à estimulada, quase que 6 falam o nome do professor Adriano. De cada 10 pessoas perguntadas, 3 falam o nome de Clay Milton Queiroz e ainda não sabe, Não Opino tem 8.67, nenhum branco ou nulo, 2.67. Eleição é eleição, né? Isso não se discute. Nós estamos a 30 dias da eleição. Menos de 30. Menos de 30 quando sair a gravação. Agora observe que a pesquisa foi feita a 35 dias da eleição. 35 a 38 dias da eleição. É muita distância. É muita distância. Principalmente cidades do interior que são bem polarizadas, né? É bem polarizadas. A gente vai ter uma resposta razoável na mudança do voto também, né? E do sentimento, que são as próximas perguntas. Vamos lá então. Mas está muito bem encaminhado. Muito bem. E agora vem votos válidos. Só de 57 para 31 são quantos? Mais de... 26. 26 pontos. É muita coisa. Muita coisa. Mas vamos lá, para o próximo. Votos válidos. Ó, para mim isso é decisivo. Para mim isso aqui é... O prego batido e ponta virada se as eleições fossem hoje. Mas acho que 30 dias eu acho também ruim e difícil. Olha, se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria para prefeito de Amarante? Votos válidos, tá? Que é o que conta no dia da eleição. Professor Adriano, 64,10%. 70. 64,10%. 64,10%. 70, perdão. Clemilton Queiroz, 35. Aí, meu amigo. A diferença é grande. Pode tirar. Para chegar... São quantos pontos? 30 pontos? 30 pontos. 30 pontos dentro da margem. 29. 29 pontos. É, mas dentro da margem ou dá 29 ou dá 30 e pouco. Sim. Né? Vamos falar em 30 pontos. Professor Adriano, abre 30 pontos em votos válidos para Clemilton Queiroz. Aí, chefe. Compre o terno, né? Esse pode comprar. Eu acho que pode comprar o terno. Isso eu posso dar opinião nisso aí. Eu acho que pode comprar o terno. Compre um terno. Terno, sapato. Porque para tirar... E volto a dizer, muito fruto de uma ótima administração municipal e com uma aprovação acima de 70% que consegue fazer uma transferência extraordinária. É, a gente sempre disse aqui, né? Se o candidato... Aliás, se o prefeito não é candidato e ele tem uma aprovação de mais de 70%, é muito bem encaminhado, se ele tem um bom candidato. Muito, 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 muito. Professor Adriano, professor Adriano. 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 Vamos para o próximo? Deixa eu me ver aí. Você está decidido ou poderia mudar de voto até o dia das eleições? De cada 10 pessoas, de cada 10 pessoas, 7 dizem assim, estou decidido. Duas pessoas e dizem assim, poderia mudar. Poderia. Poderia ou não poderia, né? E você tem, não sabe, no Opinio 4.33. Está assim, mais do que decidida a eleição. Está bem decidido, porque se os 20 mudassem para ele... Não ia dar. Não ia dar. Lembrando, só se aconteceram coisas assim... É, absurdo. Imponderável. Tipo, vazar um escândalo no Léo Dias. É, alguma coisa do tipo. Mas nem assim. Alguns áudios vazados aí. Eu acho que nem assim, mas... Vamos que vamos. Tem próximo? Deixa eu ver aí. Tem. Bom, independente do seu voto, em quem você acha que vai ganhar as eleições para prefeito de Amarante? Professor Adriano tem 53.67. Não sabe, no Opinio. Olha esse dado como é interessante. 27.67, Clay Milton Queiroz, 18.67. É como se de cada 10 pessoas dissessem assim, aproximadamente 6. Não, quem vai ganhar é o professor Adriano. Para quem acha que Clay Milton Queiroz vai ganhar, duas pessoas de 10. Então, o sentimento de vitória para o professor Adriano é estratosférico, né? É, o sentimento está todo do lado do Adriano. A vantagem está toda do lado dele. A única informação que talvez pudesse aí ter algum viés diferente era a rejeição, que é a próxima pergunta. Vamos para a próxima, então? Por favor, coloca na tela, ó. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você não votaria para prefeito? Não rejeitam ninguém? 5.5. Clay Milton Queiroz... 55. 55.67, perdão. Clay Milton Queiroz, 26, olha. E não é tão alta. Não, não é alta. Até 30, né? Menos de 20 é bacana, mas 26 é aceitável. Agora o professor Adriano... O problema é o outro, né? O professor Adriano com 11, pô. É, 11, 11. É, está bem encaminhado. A eleição está bem encaminhada. É, aí, volta a dizer, o Terno aí pode comprar. Eu acho que... Pode, pode comprar. É uma eleição completamente definida. Só se algo muito fora da curva para... Uma estratégia que ninguém está sabendo, eu vou por não ser. Mas é difícil. É, aí nem invasão resolve, óbvio. Não. Vamos para o próximo aí. Nem invasão. Tem outra. Sobre política, saber sobre política, onde você se informa, né? Vamos lá. Redes sociais, 33, ponto... 38, perdão. Ponto 33. Conversas com amigos e familiares. Boa. Boca a boca. A merda do boca a boca. É. Melhor esse termo aí. 34, ponto 67. TV, 9, ponto 67. Rádio, 9, ponto 67. WhatsApp, 6, ponto 33. Não se sabe, não opina 1%. Outros, 0, ponto 33. Rede social. Volto a dizer o que eu tenho dito muito, né? Essa é a eleição mais digital da história. A gente... Pelo menos aqui para o nosso estado, né? Antes a gente falava muito, né? Era professor, dizia, ah, o digital vai chegar. É. Digital vai... Eu só falava muito. Agora, meu amigo. Chegou. E chegou valendo, 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 valendo. Com muita força, né? Com muita força. Vamos lá, próxima? Bom, e aí encerra, né? A partir da próxima semana, a gente deve estar exibindo essa... Não sei se é... É... Eu acho que é no dia 8. Dia 8. Dia 8. Então, daqui dois dias. Esse mês de setembro, agora até o final do mês de setembro, início de outubro, para mais de 40 pesquisas aí. Então, fica atento ao município, onde você tem um amigo, né? É, se eu brincar, nem a agenda tem mais, mas dá para perguntar, né? Dá para perguntar, mas provavelmente não tem mais agenda para exibir. Mas a gente vai estar aqui no canal do Eocast fazendo tudo isso com muita responsabilidade. E no dia da eleição, estaremos eu, professor Jefferson e mais um time aqui, fazendo a verificação de cada uma das pesquisas. Saber se a gente falou alguma coisa errada, para você poder cobrar depois. É verdade. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Vamos para a próxima. É. Estação I e PPI Pesquisas. É do Eocast, porque é do Piauí para o mundo. Até a próxima. É. Be 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 Obrigado.